Deixa eu te perguntar. Não, o que eu perguntei é sério, pô, no real. Quando que tu vai aceitar? Aceitar o quê? Ué, que BH é Bahia. Eu aprendi na escola. É, BH é Bahia. É isso, isso. É, ué. Aprendi na escola. Vai falar que tá errado. É isso aí, ó. BH Bahia, MG Mato Grosso. Mato Grosso. Isso, MG Mato Grosso, isso. Enquanto eu dou aulas de geografia, os caras dão aula de LOL ali, ó. Toma. Nossa, você ia passar fome se você desse a geografia aí, dão. Caralho. Isso, cara. Eu aprendi muito bem, viado. Tu é doido? Bicho, você ia comer tanto bolinho de barra igual eu tô comendo aqui. Tá doido, véi. Você tá louco. Aprendi bem demais, viado. Caralho. Deixa eu botar um lufa aí. Ô, Silvio. Ah. Não, no real, não. Não vou falar isso, não. Pode falar, cara. Não, já falei o principal, já, entendeu? Que BH é Bahia, daí eu não preciso falar mais nada, não. Isso. Ah, tá. Beleza. Então o PRCUI não é Paraná, não. É pau reto, né? Entendi. Não, o que é isso, cara? Aí também tá de brincadeira, né? Ué, ué, você tá falando que BH é Bahia? Eu quero falar que o seu estado é correto. Ué, mas tá certo, pô. Tá certo. Ah, tá. Não, eu não tô inventando nada, não. É geograficamente correto o que eu estou falando aqui, entendeu? É porque é muito reto. É tudo reto aí, né? Sim. Compensação aqui, menino. A minha mulher é carioca, né? Ó. A Amanda, quando chegou aqui, ela tá assim, ó. É que desgraça. Por isso que é todo mundo gostosa nesse lugar. Só tem morro, todo mundo malha a perna. Que isso, velho. Mas vai, tá pra nascer. Lugar tem morro pra caralho, viu, velho? Ah, ele morreu. O animal vai ficar em cima de montanha, pô. Vai, Silvio. Palpite pra esse jogo aqui? Tem? Palpite? É. Pra gente ganhar? Não, palpite, pô. Você acha que a gente ganha? Você acha que a gente perde? Não, ganha. Fácil. Essa aqui é só fazer mana pra essa mula aqui. E acabou. Bom, eu tenho que fazer um monte de coisa se eu quiser sobreviver a esses caras. Isso que é o chato. Quase a bananinha lá que vai dar certo pra nós. É, vai ter que ter também. O lado bom é que eu tô com tranquilidade pra caramba, velho. Tô com 18% já, sem bot, sem nada. Mas você fez aquela runinha lá, né? É, uai. Deu certo lá no canal? Deu 22 mil nesse tanque aquela vez, não foi? Que é na tabote. Tá descendo aí, tá? Vai te incomodar aí, ó. É, já percebi já. Fez? Não. Eu tô, não, não tô de boa aqui. Então vai lá. Vou pegar o Arongo aqui primeiro. Não tenho pressa, não. Aí, já voltou. Eu tô tirando esse negócio dele. Muito obrigado, amigo. Tom, 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 tom. De nada, amigo. Você é um amigo. Qual a cidade do rei? É, PR. Tá o reto. Você é estado, pô. Ah, é? Que isso, cara. Não mancha nada de geografia, não, cara? Que absurdo. É... Vai ter que ter umas aulas em particular comigo depois. É um coronel que era marechal, além de coronel. E rodava a bolsinha. Que era coronel, marechal, rondona, né? É, isso também. É, isso também. É brincado. O cara é o pica das galáxias, tá ligado? Que é coronel, marechal, ainda rodando, ainda. Carregava muito peso. O cara era da mais alta cúpula. Entendeu? Tá doido? Era o cara, né? O cara continua lá embaixo, lá. Aqui tá a minha área. Vai ser o incrível level 3. Swerve, Swerve. Falheceu. Aqui, esse jogo aqui é só late game pra nós, viu? É. E olha que o late game dos caras vai ser chato. O problema é só aquela... Essa porcaria aqui. Eu acho que o problema é tudo. Porque a Kiana junta os caras. Como eu acho? O outro cara bota em silêncio. Aí o Gragas já chega metendo-lhe o combo. Achei, cara. Aí vai ter o Silas ainda pra pegar tua ult e jogar geral. Pra cima. Não me gusta, time negão. O Silas, quando ele ultar, voltar na boca dele. Vai ser uma batida da caminhão. Aí eu vou colocar o meme. Me derrubaram aqui, ó. Derrubaram aqui, ó. Toma. Gostei dessa troca. Venha trocar mais. Putinha bambínica. Caralho, tá um Gragas por dentro da minha jungle, Silvio. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Cara nervoso jogando. Está só no cobrão lá o mid lane, né? Eu acho que mamou. Aquela mamada básica. Mas relaxa, relaxa. Me desola. Farmas, eu sei que você está me escutando. Farme o que puder, tanque o que vier. É isso. Não precisa se desesperar, jovem padawan. Acumule ódio desses ganks que você está levando. E já, já. Você estará no lado negro da força. Tu ainda aí, bicho? Mano, tu pega seis e tu mata esse cara, Silvio. Mas é lógico. Ó, aqui, né? Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Peguei. Eu vou pegar. Pior que eu não vou pegar ainda. Espera aí. Tomou. Ela está aqui, ó. Peguei. Nossa, eu achei que não matava. O dano foi esse aí, viado? Meu senhor amado. Olha o gameplay do homem. Mas que desgraça de dano é esse? Você está roubando, filho. Você está usando hack, né? É lógico, já instalamos aqui os programas já. Quer dar riba? Ué, vamos, vamos, vamos. Nossa, mas isso aqui é pedir para dar errado, velho. Vai, vai, vai. Vai, mata essa porra. Eu morro. Mata essa desgraça. E aí, só. Eu joguei mal. Era para eu ter dado o quezinho. Eu pensei que eu ia pegar level 6 e não ia precisar. Foi uma merda, mas está bom. Matamos o cara ainda. O cara está perdendo XP. My bad, velho. My bad. Viu que é errado. Caralho, mas também... Foi muito triste, cara. Foi muito triste. Eu não gostei muito, não. No final eu peguei 6 também, né, velho? Mas acho que eu peguei depois também. Enfim, foi aí. Uma falta de bultaria, entendeu? Eu... Eu... Caralho, mano. Não botei fé naquele dano seu ali, não, mano? Caralho. O que foi? No ricochete que deu o dano na Kiana? Não. Ou não? Não, foi o ataque básico mesmo. Só uma porrada. Não, na Kiana. Mas ela estava com... Na outra eu matei no Ignite, velho. Não, mas a Kiana estava com muita vida. Você deu o quê? Você deu o quê na coisa? Acho que foi ricochete, velho. Caralho, porque ela estava quase metade da vida. Deu muito dano, velho. Oh, porra, velho. Você já está indo aí, Silvio? Vou chegar por trás aí, beleza? 46, você é minha ult, tá? Do jeitinho que tu gosta. Do jeitinho que tu gosta, beleza. Que delícia, cara. Não, vamos ter que macetar o cara sem mesmo. O certo era eu conseguir e não uma coisa útil. Opa, o tô. Ah, o bicho me ultou, mano. Ah, fora que ela vai sair por baixo, eu acho. Não. Vai não, não, não. Sai! Uh, uh. Morreu. Matei. Tomar no centro, cara. É o corpinho, mano. É o corpinho, mano. É o corpinho, mano. Aralto, aralto, aralto. Vê ali, né? Faz ela, faz ela. Ah, o corpinho. Caralho. O que eu fazei, meu? Aí, eu meti minha boicinha. Cheguei, chegando. É o Vultúrion. Você já tá bem vindo, irmão. Eu vou aqui, no Rio Grande do Sul, tem uma cidade com o nome, na área, ó. Você é Anta Gorda. Olha, é mesmo, Alco? O que que sua mãe fez pela cidade pra receber o nome? Esperança. Que isso, cara? Qual é o Ex-Namborge? O que que foi, cara? Não vou falar da mãe assim, não, bicho. Que isso, cara? Ele começou, cara. Eu sou uma pessoa do mal, tá? Eu falo assim. Aí, Silvão. Dia 1º tá chegando, hein, velho. A série vai ter começado. Ah, bicho. Vai começar lá, né? Vai. Já vou colar aí, já, mano. Beleza, tem ult. Ele gastou o flash aquela hora? Hum, pego, não merecei muita atenção, não, velho. Ela vai sair por baixo, vai dar de cara com o Echo. Vai não, vai não, tem ult. Opa! Será que você é com a arma aqui? Então toma. A hora que a gente fudeu o Echo, né? Mas ele pega o Evo, pelo menos. Vambora. Ó, o Silas tá vindo aqui, o Silas tá vindo aqui. Bambito! Levamos? Sim, por causa do Arauto. A gente luta debaixo aqui. Não se compensa, não. Não, o Cesar Armito, porra. Não, ele voltou. Ele tinha subido. Vou puxar essa daqui que eu vou levar. Vou fazer ele dar mais uma cabeçada. Eu acho que dá. Beleza. Para de cantar, bicho. Para de expelir sons pela boca. Você não tá cantando, não, velho. Isso aí é estragando. Ah, não. Quem canta, você desculpa. Nó! Eu vou... Que a porra daquela música que eu nem sei mais por que é aquela. Anta Gorda é bem interior. E a Nota Bot. De novo. Nem o furaco daqui é o Damboaz. Eu tava indo no Bot, mas eu lembrei que eu estou sem útero. Vou tentar ir a pé. Mas eu vou dar o... Dunecun! Nem tu me podia deixar pegar aquela barriga de pé. Eu vou se proteger. Eu protejo teu top aqui. Protege lá? Eu protejo. Vou tentar dar moral, porra, aqui, então. Safe. Puxa aqui, te co... Isso, puxa aí vocês no midi, porra. Ih, rapaz. Olha o cara aí, bicho. Porque é causa da fraternidade. Não vai dar ruim isso aqui. Vou ficar na frente. Nossa, ela flashou, velho. E morreu. Caralho, mano. Tô, 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 tô. Tem um Gragola aqui, ó. Matei ele, Silvio. Ah não, você tá lá embaixo. É, eu tô no top aqui. Soraka, flechou. Um Graguinho aqui, viu? Acho que não dá pra nós levar aqui, ó. Puxa aqui, puxa aqui. Qzão, Echo. Não tem, não? Tem drag, não, bicho. Tem drag, não. Tô louco. Não, tô falando, Echo. Foi dar um Qzão pra puxar, pra nós ir embora. Entendeu. Tem ulti em 9. Força ele, força ele. Tem um rato subindo. O rato tá subindo, o rato tá subindo. Vou dar meu besito. Valeu. Falou. Tem vontade de pegar esse HUD ainda, véi. Mas, tem o mido. Holy shit, Silvio. Morreu. Nossa. Nossa, não vai matar por boca. Opa. Socorro. Fela da puta, véi. Ô, Ven. Ô, filha da puta. Ô, desgraçada. Morre. Sung. Jihou. Sei lá que porra, como é que chama esse cara. Fela da puta, roubou minha Qzinha, cara. Ela chegou e fez... Piu. Notou a Qzinha. Piu. Só um tataque básico, véi. Tchau. 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 Na bolota Bambi vai morrer Meu senhor Oh shit, my brother O aliado foi eliminado Eliminado e eu também fui Corra, Eko Tá com prisão de vinheta, filha da puta Veni fã Do monarca da estrela É que morreu com... Tá bom, morreu com a ultzinha Não tá bom, velho Esse jogo tá bem caminhadinho pra nós A venta grandona Ah, eu também, eu também, eu também Minha girumba Eu tô bonito, tô bonito na fita aqui, velho Vou fechar meu itemzinho aqui agora Tá suado, velho Vai fazer Coração congelado pra você, viado Quem? Azulax Ela é louca, né Atrás você, Eko Eu sei que você tá me escutando Atrás você, Eko Eko Acho que ele não tá na live não, Silvio Acho que ele tá na live sim Subiu muita gente aqui na live Quer ter cinco pessoas, né? Então são eles É, pode ser os caras da partida mesmo, então Eu gostaria de farmar agora Podemos parar de deter a etar? Sim, senhor Já tô bem, mano Cara, pior que esse jogo aqui, velho Os caras no bot chegar a Saru lá Eu consegui um farm muito bom também Pelo tanto de treta, mano Que já rolou a Aralta A gente levou top Peguei bastante participação Kill, farmei legal Tô bonito E eu vou fazer Saru, bicho Tô aqui pra dar um coberzinho Opa Não, Eko Aí você mostrou, Eko Esse cara tá me vendo, velho Rubem Sei lá, você tá indo aí Eu tô indo aí também Eu acho que não vai tudo morrer aqui, senhor Peguei Cara, não é possível, mano Ninguém deles morre, senhor Ah, vai morrer Ah, morreu Vai morrer Olha, bambizinho Morreu também no resete poderoso Ah, socorro Morreu, mano Olha ali, senhor Olha ali, senhor Olha ali, senhor Olha ali, senhor O aparelho de Silvio Ué Invisible Barrel Não, ele morreu pro DPS, pô Da... Da mina, velho Não, foi barril, foi não Que barril, seu filho da puta Que barril, cara O cara aqui, o Midi Ah, tá Você tá falando do Gragas? É, porra Invisible Barrel Invisible Barrel Ele tava aqui invisível Não, porra Ele morreu, porra Ele morreu pela Lilia, pelo menos, pô A não ser que ele tomou o barril invisível lá e... Eu acho que o barril invisível, cara Não, mas aqui foi pra Lilia igual, pô Foi pra Lilia igual aqui Na verdade que... Flipar não Vamos ver aqui que vai... Ó, Silvio Escute, Silvio Escute Olha Olha O famoso City A1 Sabe... Sabe o que eu tô aprontando, Silvio? Ah Esse jogo aqui em vez de... De fazer aquelas botas de tenacidade Quando, né Contém essas comp Aí eu tô usando a runa de tenacidade agora As runa tanquezinha lá E agora eu tô fazendo o Grevas, bicho Aí eu tenho um... Tá, tá, speed mais poderoso Tá ligado? Eu achei legal, bicho Eu tô... Mas só teste só Mas eu tô... Eu tô curtindo, velho Enquanto tá dando certo Nós tamo fazendo, né Até começar a dar muito errado Aí eu paro de novo Aqui tem até uns nomes de cidade O pessoal tá falando Que tem no Paraná Ou sei lá No Rio Grande do Sul Nossa, mas deve ter tudo Pau fincado é melhor de tudo Travisseiro Nome Ninguém Arroio dos ratos Porra é essa, mano Também não conheço, não Caralho Arroio dos ratos Pau fincado Arroio iguaçu por aqui Eu acho Que isso, cara Os caras são muito jogador lá, Silvio É, muito jogador, cara Eu vou puxar o bot aqui, viu Tô sem TP Não dá seu render Pra quem gosta Que isso, cara O cara flashou E acabou comigo, Silvio Já Acabou com ele, né Que isso, cara Que gameplay absurda Eu não gosto disso, não Eu tô ouvido Oi Eu já duvido Cidade com o nome de freio mordida Aí eu já duvido Não, eu acho que travesseiro Esses caras tão tudo zoando também, pô Eu acho que esses caras tão zoando Não é possível, pô Eu sei lá O travesseiro Acho que eu já acredito Você falou tanto de barriga Quase que eu soltei Um acredito Filha da puta Acredito Acredito O que você ia falar de vídeo? O que, Silvio? Você tava falando aí Você cortou? O que que era? Tá aqui que gosta de fio mordeiro? Aí, ó Alô, YouTube Opa, alô, YouTube É mesmo, né? Ah, inclusive Era isso que eu ia falar, Silvio Recentemente Eu fiz uns testes aí Postando vídeo Tipo assim Não, não, não Mas é absurdo, pô Porque tipo assim Teve Teve um vídeo Quando acabar a treta aí Eu falo Momentos de tesão Você só atira Volta pra base, né? É, tipo Um momento morto Algo que nem é relevante Os caras falam Não irei assistir este vídeo Não quero Eu cortava todos os vídeos Estou indo, Reisola Eu vou pegar, Reisola Eu vou pegar o barrigudo aqui, Reisola Toma Pega, vai não Pega, vai não Invisible CC na ult Holy shit Esse boneco é demais, Silvio Ai, vamos invocar Estamos aqui na segunda, hein, velho Vamos que vamos Não, não, não Tá de boa, tá de boa É, o pessoal O pessoal não gosta Que eu corto nem, tipo 50 segundos do vídeo Que é meia hora, tá ligado? Eu editava o vídeo inteiro, tá? Não, eu vou começar A postar os vídeos inteiros mesmo, ué Eu editava o vídeo inteiro Que aí é complicado, bô Complicado Aí tava lá no meu canal também Não, posta os vídeos inteiros e blá 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 Vai ter um rato por aí, bicho Vídeo editado, o meme E o incancetado de visualização Vídeo inteiro Sem visualização Toma no seu cu, velho Bom, mas o meu público é o contrário, né O meu público, ele gosta do conteúdo Na íntegra, bicho Eles gostam de ver o parado morto Quem tá morto é essa Essa pinranha aqui, ó Eu vou embora, tá? Pode ir Depois desse quê aí Pode ir embora Eu acertei, tá? Eu acertei É, porque a hitbox do Sion É completamente bugada, né? Só por isso também Cara, eu não gostei do que aconteceu aqui não Cara, o E da Vayne fudeu a minha jogada, viado Na moral mesmo O cara tacou um E ali, cara Pô, perdi as... Perdi os miolos aqui da gameplay, cara Agora do que, mano? Gostei não Que você foi mamado Eu gostei Eu gostei Eu não gostei não, cara Os caras do meu time Não fodem as minhas plays, cara Que bagulho absurdo, velho Bagulho é tudo calculado, bonitinho Tá vendo o... Sung... Como é que chama? Vamos ver ali de novo Sung Jwo Você fudeu o nosso jungle Sung Jwo Ih, rapaz Puta, R Aperta o R Ele não tem Ih, rapaz Morreu Nós cobramos pra você Taiaquinho Se ela tacar... É, ela... Ela podia matar o... O bagulho também Caralho E tá vivo ainda, bicho Respeita Para, rapaz Que que é isso? Fala do... Respect Toma E aí, aí, fudeu Agora é invisível pra sempre, Silvio Ah, ela morreu Isso é meu Um abraço Um abraço Seja como tiver Não é não, Vulture Ah, frescura Ai, você não fala muito palavrão Ai, o rei O rei... Você fala mesmo, ué Você fala mesmo muito palavrão Foda-se Vai todo mundo tomar no cu Eu quero que todo mundo se foda Vai pra puta que pariu Eu tô jogando low Você quer que eu faça o quê? Fica sorrindo, desgraça Abraço Claro, porra Pra ficar sorrindo jogando low Se eu quisesse rir Eu jogava Minecraft, porra Ah, é? Então vamos jogar Minecraft, Silvio Eu te convidei quantas vezes já? Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de Discord Não, mas tem... Mas tem PVP no Minecraft, Silvio Vambora O quê? Tem PVP lá também Não, eu gosto de Discord Eu tô deixando a viagem, véi Que isso, cara Você gosta de passar a raiva e xingar Aí é que tá É, cara Eu gosto de ódio É, cara Loucura Você sem ódio não sobe de hielo, véi Vocês acham que o rei é um santinho? Já é coelho offline Sou um santinho, Silvio Você é o nome mais bonito que ele fala Não, melhor, ué, melhor Eu tô com filha da puta, cara Claro que não Aí tu tá mentindo demais, tá, Silvio? É que esconde o lado negro da força dele, tá? Eu não queria falar, mas vou falar sim Isso é um baita de um mentiroso, rapaz Só... Eu tenho um vídeo pra pravar isso, galera Que isso, cara? Então, ué, assim, em vez de você fazer um merchan da tua live Quer ver se nós estamos sempre jogando contigo, pô? Pede pro pessoal colar na tua live aí, ué Não quero Não quero Não venha pra cá Não gosto de mimizinhos Não quero Não quero Aí é f... Eu gosto mais é quando os caras acham que... Ai! Socorro! Ah, barrilzinho Isso aí é sacanagem, hein, bicho Eu gosto quando mais... Quando mais que a gente tá tretando Você lembra dos vídeos antigos? A gente tretando, né? Conteúdo nosso Não é zoeiro aquela parada Todos os caras achando que a gente tava brigando de verdade Nossa! Mas ele tá falando muito mal do Silvio Credo! O Silvio só sabe xingar ele Por que que joga com esses caras? Você lembra dessa fase? Lembro Então Oh, shit! Ah, mano, é porque, tipo assim Sabe qual que é a parada, Silvio? Verdadeira É que não existe conteúdo no Brasil De pessoas como a gente Que fica, tipo, se xingando E, tipo, é zoeira sempre Não existe isso no LOL Aí os caras não estão acostumados a ver esse tipo de conteúdo E eles pensam que é real, pô Essa é a parada A gente tá revolucionando o conteúdo, cara Nos duo E os caras nem percebem Isso é, pelo menos, a minha opinião Mas aí vai de cada um, né, bicho? Cada um joga do seu jeito E todos no League of Legends mamam igual É